Oi gente, tudo bem? Eu já não sei como fazer isto, portanto vamos saltar a intro e passar para o vídeo. Olá gente, eu sei que não tenho vindo aqui há algum tempo, no entanto eu agora tenho um bocadinho mais de tempo porque finalmente a preparação de exames terminou, a partir de ninguém vai à segunda fase dos meus alunos, portanto eu acho que estou mais ou menos de férias, de férias entre aspas porque tenho toda uma casa para mudar para a pavilhão, portanto já ando nesse processo e é o que me tenho consumido mais tempo, é os móveis que são necessários, tudo o que implica montar uma casa, pronto, é isso basicamente. Então eu hoje decidi sentar-me aqui no quarto e trazer-vos algumas novidades e alguns favoritos que tenho vindo a usar repetidamente e que são coisas que eu acho que dão jeito para muitas pessoas, portanto basicamente é isso. Eu hoje decidi trazer-vos um vídeo de favoritos e de novidades. Então, o meu primeiro favorito que tenho para vos mostrar são os meus novos óculos da Firmo. Vocês sabem que eu sou completamente obcecada por óculos. Este já é o meu terceiro par da Firmo, eu tenho mais uns ainda mas não são de lá, portanto eu no total tenho quatro pares de óculos, estes são os terceiros da Firmo e eu adorei este modelo. Adorei, adorei, adorei. Eu tenho pouca graduação, mas tenho graduação, tenho 0,75 e 0,50 se não me engano, não sei em qual, mas a Firmo permite-vos escolher uns óculos graduados de acordo com aquilo que vocês querem, de acordo com o vosso orçamento, de acordo com a vossa graduação e com a vossa escolha. Vocês podem carregar para o site uma foto vossa. Eu tenho outro vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no cartãozinho da informação. E vocês podem basicamente carregar uma foto vossa para o site e ver como é que fica cada modelo. Os preços são bastante acessíveis, na minha opinião, e vocês têm sempre vários códigos de desconto, tanto em armação, como em lentes, como às vezes códigos de desconto de bloggers. Eu na altura quando recebi o meu, eu pus lá o meu código de desconto que era válido durante 30 dias. No entanto, eu vou deixar aqui mais ofertas para vocês, tudo aqui em baixo no link da descrição, para vocês saberem. De qualquer das maneiras, eu acho que é uma ótima aposta. A Firmo tem óculos lindíssimos, tem modelos lindíssimos. Eu apaixono-me quase todas as semanas por óculos novos. Portanto, são óculos que realmente valem a pena, são óculos que são fortes, que não são frágeis e que realmente valem a pena. Não ficou parado na alfândega, das três vezes que chegou, não ficou parado na alfândega. Eu acho que eles mudaram o sistema, entretanto, porque há uns anos ficava, mas agora já não fica. Eu tenho, entretanto, duas amigas que encomendaram e nenhuma delas ficou parada na alfândega. Eles têm também vários tipos de armações. Por exemplo, a que eu escolhi, desta vez, é toda em massa, ou seja, é tudo em massa, não tem parte em metal, porque eu sou ligeiramente alérgica ao metal. A minha alergia tem vindo a baixar um bocadinho, mas eu sou ligeiramente alérgica ao metal e às vezes com o calor, a própria parte da haste, ao bater aqui na minha orelha, fazia muita comichão. E então, eu desta vez decidi escolher uns todos em massa para que isso não aconteça. E realmente não tem acontecido. Eles não são pesados, contrariamente ao que eu achava. Eles não são pesados, são super fáceis de usar, não magoam, não apertam no nariz, nada. Para vocês encomendarem no site, vocês precisam das vossas medidas. O que eu aconselho é que vocês terem uns óculos, nem que seja de sol, à mão, para medir esta zona aqui, a lente, o diâmetro da lente, para saberem onde é que vai assentar. E a zona da haste, vocês têm lá as medidas todas, vocês têm tudo lá. Eu vou deixar aqui uma foto, mais ou menos, como é que vocês podem encomendar ou medir. A única coisa que eu acho que é um bocadinho mais difícil de medir é o sítio onde fica a pupila, mas vocês com a ajuda de alguém ou mesmo em frente ao espelho conseguem medir. De qualquer das maneiras, eu tenho um vídeo já sobre a firma, a explicar como é que isso se processa e como é que podem medir também aqui no canal e eu vou deixar aqui em baixo para vocês verem. Eles vêm super bem embalados, super bem embalados mesmo e a despertadora costuma ligar a dizer que está a chegar. Eles chegaram, tipo, em 3 dias comigo. O prazo aproximado é de 7 a 15 dias, ou 7 a 10 dias, mas eles comigo chegaram em 3 dias e vêm numa caixa super, super resistente. É daquelas mesmo que, estão a ver, mesmo duras. Portanto, é super bom. Eu adoro o paninho que vem lá dentro. É a melhor coisa do mundo. Não risca as lentes e é super fácil de limpar. Portanto, para quem quiser, é por estar. E agora, embora eu devesse estar com os óculos por uma questão da logística e porque o foco que está aqui à minha frente está a fazer muito calor e estava a embaciar os óculos, eu vou continuar sem eles. Mas, na realidade, eu devo andar com eles sempre. Portanto, o próximo produto que tenho para vos mostrar são, na realidade, dois. Dois produtos ligados à maquilhagem. O primeiro é um lápis de sobrancelhas. É um lápis de sobrancelhas da Catrice. Ele custou à volta de 5€, eu já não posso precisar. Mas é um lápis muito, muito fininho, como vocês podem ver. Tenho aqui esse pulley numa das partes e eu vou aumentar para vocês verem. Então, eu vou tentar focar. Estão a ver? Ele é um lápis mesmo muito, muito fininho. Super pequenino. Super preciso. Super, super fininho. Estão a ver? E é bastante fino mesmo. É super maleável. Ele parece quase que cera quando aplicamos. E o fato de ser pequenino e preciso permite uma aplicação mais concisa, mais pormenorizada. Ou seja, se vocês tiverem falha de pelo só num sítio como eu que tenho aqui, eu tenho só na cauda. É muito bom para vocês conseguirem fazer o formato da sobrancelha como querem. Supostamente ele é à prova d'água, eu não acredito. Não acho que ele seja à prova d'água. No entanto, ele é o Slimmatic Ultra Precise. Diz que é à prova d'água e tem um milímetro e meio. O lápis é mesmo fininho. Diz que é à prova d'água. Eu não acredito. No entanto, aguenta-se bem. No fim do dia eu ainda tenho produto nas sobrancelhas. Não tenho a totalidade. No entanto, aguenta-se bem em termos de calor. Custou perto de 5€ e vocês encontram nas lojas Wells, por exemplo. O próximo produto que tenho para vos mostrar é uma esponja. É a esponja da Andrea. A Andrea lançou recentemente produtos de maquilhagem da própria marca. E um dos produtos é esta Beauty Blender. É uma esponja comum de maquilhagem. Vocês encontram nas lojas onde vendem a Andrea. E é uma esponja rosinha super maleável. Em que vocês não ouvem mesmo nada. Ela é super maleável. E basicamente ela é muito macia. Muito, 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 muito macia mesmo. Ela é super fofinha. Eu gosto mais dela do que da Beauty Blender. Eu tenho uma Beauty Blender que está ali encostada dentro daquela coisinha dourada. E não uso. Porque eu prefiro esta em vez da Beauty Blender. Para mim dá uma aplicação mais suave. Não é necessário estarmos ali a trabalhar a base e os produtos para ficar bem espalhada. Na realidade eu acho que ela faz um trabalho melhor. No entanto, é uma questão de preferências. Para o valor que é, que são 5€, eu acho que ela é muito boa. Ela nunca deitou cor ao lavar nem nada do género. Lava super, super, super bem. É a melhor esponja que eu tenho em termos de lavagem. Porque acho que com uma passagem fica logo limpa. Eu não noto dificuldade nenhuma em lavar. Portanto, eu acho que é realmente uma boa aposta. Em termos de cabelo, eu pintei o cabelo já há algum tempo mais de tons de vermelho, ruivo, base de cereja mais ou menos. E entretanto, para não estar sempre a pintar, que é uma coisa que eu não gosto porque me fragiliza o cabelo porque ele é muito fininho, eu uso sempre máscaras de cor. E vocês sabem, já viram provavelmente no Facebook, eu também já disse aqui, que eu adoro máscaras de cor. A que eu costumava usar era a da Revlon. Tanto a 556 como a 550. Acho que eu, pronto, todos os tons assim mais ruivos. No entanto, tanto que eu vou botar aqui um bocadinho. No entanto, da última vez que fui procurar uma máscara de cor, a menina, que foi a Daniela, que é muito querida, ela aconselhou esta da K-Pro, a Color Mask. Este é no tom, não sei se isto tem tom, não sei, mas esta é a vermelha. É o que eu sei. Ok, tem nome, diz vermelho cereja. Pronto, e esta realmente é mesmo vermelho cereja. A primeira vez que eu usei, eu deixei 10 minutos e o assustei-me, porque foi só mesmo para testar. Eu deixei 10 minutos e realmente isto é mesmo vermelho, vermelho e cobre... A raiz do meu cabelo é castanha e cobre realmente. Dura mais do que a da Revlon, na minha opinião. O valor é o mesmo, não há discrepança nenhuma. Em termos de produto, esta tem 300, esta tem 100, ou seja, compensa muito mais esta. No entanto, acho que ela desbota mais, não sei porquê. Eu acho que nas lavagens desbota mais esta do que esta. No entanto, como a cor se mantém, acho que faz mais sentido comprar esta em vez da da Revlon. É da K-Pro, custou à volta de 10€, acho eu. Sim, acho que foi 10€ e realmente vale a pena. É a única máscara que tenho usado no momento. Eu vou deixar aqui uma foto a alguns de como fica, só com uma aplicação, ou de como fica, porque ele depois fica alaranjado no meu cabelo. O meu cabelo, o meu tom fica alaranjado e com esta máscara fica logo... Ruivo, lindo, cereja, em que eu pareço uma cereja do fundão. Tem que ser do fundão, porque a primeira vez que eu vou para a covilhar, não é? Pronto, experimentem, ok? O próximo produto que tenho para vos mostrar pode ser útil agora para o verão. Eu não sei, mas para mim, eu tenho a minha pele muito seca, nomeadamente na zona das pernas. E sempre que for fazer depilação, seja a laser ou não, ou sempre que apanho um bocadinho mais de sol, ou sempre que saio do banho, a minha pele está um bocado seca. Então, o que eu faço é aplicar um gel de aloe vera, que é da Cia, que é do Lidl, que eu encontrei. E que eu tenho gostado imenso, porque ele dá... é fresquinho, nada de espampanante, não cheira a menta, nada do gênio. É mesmo a consistência de gel, como vocês podem ver, até veem aqui as bolinhas, estão a ver? Ela é a mesma consistência de gel, ele custou 4 euros, 4 euros e pouco. E realmente, ele acalma muito a pele, tanto depois do banho, tanto nas minhas alergias, tanto na zona dos olhos, quando começa a coçar muito os olhos por causa das alergias. Ele abranda imenso o eczema da pele, imenso, imenso, imenso. Dá imenso jeito agora no verão, se vocês apanharem o escaldão, o que não é aconselhável. Se vocês forem fazer a depilação e sentirem a pele um bocadinho repuxada, ele é muito, muito bom. E acho que, por 4,5 euros, tem 300 ml de produto, portanto, vale bastante a pena. Podem encontrar no Lidl, ok? Os dois últimos produtos que tenho para vos mostrar são da Primark. E um deles é um item de calçado, mas, na realidade, eu gosto muito do calçado da Primark, em geral. Mas são estes chinelos, chinelas, não sei como é que isto se chama, ok? Mas são estas chinelas, assim mesmo, só com... Para pôr, assim, o pé mesmo, só sem tiras, para apertar, nada do género, só realmente o do mais básico que há. Estes chinelos custam 4 euros na Primark, eu tenho uns castanhos e tenho uns pretos. E eu... O meu pé sou um bocado, com sandálias, sabem? E eu comecei a perceber que, se calhar, poderia optar por outras coisas. E então decidi experimentar os chinelos. E, realmente, são super confortáveis. São um bocadinho fininhos, em baixo, a sola, estão a ver? São um bocadinho fininhos, mas anda-se bem. Nada de especial, não é tipo Sabrina, nem nada do género. Eles são super confortáveis, são fresquinhos. Podem andar com isto à vontade. Não apertam o pé, porque esta parte aqui é elástica, ok? Coloquei a elástica, vocês metem o pé e sentem que isto tem alguma elasticidade. E custam 4 euros, super, super acessíveis mesmo. Vocês têm outras cores, eu tenho em preto e nesta, mas eu vi lá ontem uma cor tipo tijolo, que também achei interessante. E pronto, e basicamente é isso. O último item da Primark, e o último item, no geral, que tenho para vos mostrar, é algo que me tem ajudado muito na mudança para a covilhã e que, no geral, vai ajudar muito. Que é sacos para embalar roupa, ou o que vocês queiram. Roupa, edredão, almofadas, até calçado, com algum jeito, e está para embalar. E são daqueles sacos de vácuo, ou seja, vocês colocam um aspirador e sugam o ar que está lá dentro. Vocês não têm noção, isto aqui realmente diz, save up to 75 storage space, ou seja, ficam com 75% do espaço livre, poupam 75% do espaço e, na realidade, vocês não têm noção do quanto isto está a mudar a minha vida. Primeiro porque eu, em 3 sacos destes, cada embalagem custa 4 horas e traz 2, ok? Os sacos têm 90 por 70 centímetros, mas ainda são grandes, eu vou-vos mostrar, ok? Eu, em 3 sacos destes, eu embalei toda a minha roupa de inverno, e incluindo casacos muito grossos, ok? Casacos muito grossos mesmo. Eu vou-vos mostrar. Então, isto é assim, ok? Ok. Assim. Vamos ver? Ele não acaba aqui todo, mas pronto. Isto é assim. Vocês abrem por aqui, assim. Metem a roupa lá dentro e depois têm aqui esta parte para vocês colocarem o aspirador, o coisinho do aspirador, e sugarem o ar. Caiu uma pecinha. E sugarem o ar que fica lá dentro, ok? Pronto. Basicamente é isto. E isto tem-me dado muitíssimo jeito, porque eu comecei a perceber que não preciso levar a roupa em sacos. Nem em malas, nem em raio que parta. Eu posso levar simplesmente nestas coisas. E, parecendo que não, é uma viagem de 3 horas e meia. E facilita imenso, porque nós não vamos... Não há caminhão de mudanças, não há nada disso, porque a maior parte das coisas vai ser comprada lá. Cama, sofá, essas coisas. Mesa de cozinha e cadeiras, está tudo já tratado. O resto da mobília será do IKEA, mas pronto, é fácil, é compacta, é fácil de pôr. Agora, a roupa era a minha preocupação. A roupa, sapatos, a maquilhagem vai nos armários que estão aqui embaixo, tudo direitinho já. Tudo direito, não vai, não vou tirar nada dos sítios, vou só embalar direitinho. Mas, basicamente, a roupa era o que me estava a preocupar. Portanto, graças a estes sacos da Primark, o assunto foi resolvido. Portanto, dois sacos por 4 euros. Não sei se vocês ainda encontram isto, mas é uma questão de irem passando e irem perguntando, porque muitas vezes eles renovam o stock e vão trazendo este tipo de coisas. Pronto, chegamos então ao fim do vídeo. Eu sou-vos sincera, eu não sei como é que isto vai correr por aqui, porque... Põe um mês inteiro de mudanças e, epá, eu quero que vocês acompanhem este lado. Eu só preciso de algum tempo a me organizar, porque eu na minha casa vou ter mais espaço, vou ter mais tempo para fazer outras coisas e, epá, eu acho que vai correr bem. Eu não sei, sabe aquela sensação de dor de barriga constante? É isso que se está a fazer neste momento. Portanto, eu não sei muito bem como é que as coisas vão acontecer. No entanto, eu acho que vão correr bem e acho que vocês vão focar, vão gostar de ficar por esse lado para assistir. Portanto, pronto, é isso. Cheguei ao fim deste vídeo e vemo-nos na próxima.